Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vai, você mesmo Vai Um, dois Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha aqui, vem para cá Você não quer treinar o nome, cara Dá alô aí, caralho Não, 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 agora não! Ô, 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 ô! Vamos para o treino! Vou continuar, sai, cara! Vou continuar, apedindo! Cadê? É um só, cara! Pô, eu fiquei nervoso! Vamos aí, cara, vai atrapalhar aí! Deixa eu voltar! Oh, 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 oh! Não, não, não! Devizade! Vai, golfe, zibizague e corte! Entendeu? Tem um que tá mais distante... Se aqueles dois ali, se aqueles dois ali entrando no processo de doutrinafe, vai embora, rápido! Ei, professor! Ó, esse bonde vem pra cá! Olha só, já quisemos três! E o Gilmar! Gilmar, vai jogar o Gilmar lá! É, Gilmarzinho! Olha aí, o melhor do Gilmar! Aí, o futuro do conjunto aí, ó! Você tem que ter responsabilidade! Vai chegar longe! Bora, bora que eu tô filmando vocês duas, hein! Vem, Matinho! 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 Bom, muito bom! Isso aí! É assim que tem que ser, pô! Certinho, ó! Coordenação certinha as duas! Vai, vai que eu tô filmando Vai que eu tô filmando, pode ir Vou pegar aqui de lado, aqui, ó Vambora Vem, vem, vem Vem, 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 vem Não, não, volta no campo Vem, vem, vem Não, é tempo, vai embora Vem, 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 vem vem Vai, 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 pega aí. Vai, vai, pega aí. Bora, 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 bora. Não senta aí, mano. Esquece a torcida lá fora, esquece a torcida lá fora, hein? É, mano, a gente é muito famoso, tô matando no YouTube. É. Olha o meu crack aí, gente. Vai escorrendo, voltando. Isso. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora que eu vou pegar os três aqui, vai, vai. É que eu vou filmar os três. Paga, pode pagar, pode pagar dez. Bora, conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi, foi, muito bom. Foi, passa o palito. Vem, vem, vocês. Não vai ficar raro, não? Olha. Mais ou menos. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. E aí, Patrick. Você mostrou, cara? E aí, toma. Esse aqui é como, assim? Ô, Matheus. Fica ele aí, de preto, aí. Como é que é isso aí, ó? Tô fazendo um filmadão, Marco? Depois você pega a melhor parte e edita. Não, mas aí vai ficar maneiro, pô. Vai ser como se estivesse filmando o treino todo. Bora, 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 bora. Entendeu, mano? Seis minutos já. Tá, Paulo? Obrigado.